Seguimos com informações do fim de semana, acidente fatal no contorno norte aqui em Curitiba, um carro que estaria com a luz apagada, isso mesmo, invadiu a contramão e bateu de frente com uma carreta. O motorista que tinha 38 anos morreu antes da chegada do socorro. Confira. A frente do carro ficou assim, com ferros retorcidos e completamente destruída. Ele bateu de frente em um caminhão na PR-418 no contorno norte em Almirante, Itamandaré, região metropolitana de Curitiba. Esta câmera de segurança registrou o momento em que o automóvel invade a contramão. O motorista que estava sozinho morreu antes do socorro chegar. Ele tem 38 anos. O automóvel só veio parar a poucos metros da rodovia. Já o caminhão, completamente desgovernado, ainda bateu na grade de uma casa e invadiu o quintal. O motorista ainda freou. Segundo a polícia rodoviária, o caminhoneiro evitou que o veículo invadisse a residência. O motorista do caminhão, logo em seguida, vocês conversaram com ele? O que ele relata? Ele relata que estava subindo da rodovia dos minérios para a PR-417, seria a rodovia da Uva. Próximo à entrada da cachoeira, o veículo, a princípio, segundo a informação dele, invadiu para o contrário, descendo, sentindo o posto. O dono da casa se assustou. Ele mora há muito tempo na região e já viu vários acidentes. Está complicado porque é muita velocidade, o pessoal exagera na alta velocidade e aqui é pouca sinalização também. E o pessoal não respeita. Daí tem que, sei lá, criar alguma coisa para dar uma aliviada, porque está acontecendo muito acidente. Daí, para nós está complicado. O inquérito policial irá apurar as causas do acidente. Testemunhas informaram que o carro estava com a luz desligada. Diomar Rogério da Silva era casado e morava em outra cidade da região metropolitana da capital. Tchau!